Olá meus amigos, eu sou Henrique Neto e hoje estou aqui para passar para vocês essa frase do Rafael Rabello no Samba de uma Nota Só do Tom Jobim. Esse arranjo do Rafael vem do CD, todos os tons que o Rafael gravou só com composições do Tom Jobim, do maestro Tom Jobim e ele fez uma adaptação para esse universo da bossa nova, de todo esse universo do Tom Jobim, das composições para o violão. Então foram 10 anos de pesquisa que ele fez sobre como reduzir todas aquelas vozes, aquelas coisas incríveis dos arranjos do Tom Jobim no violão. Então foi uma tarefa muito árdua e ele fez um dos grandes arranjos dele justamente nessa música Samba de uma Nota Só. Essa variação que ele faz no refrão, dessa parte, ele faz essa frase que vocês viram aí justamente nessa hora. E é uma frase que eu lembro que desde que eu comecei a estudar eu ficava impressionado como essa frase era bonita, como ela era rica. E hoje ainda acho isso e quero passar para vocês aqui. Então ela vem justamente nessa parte do refrão. Então ela é feita em cima da escala de Sol maior, então é Mi, Fá, Sol, Lás e vem para o Fá sustenido. E a gente vai utilizar aqui o ligado. Então, a cada nota que a gente toca, a gente vai fazer um ligado a partir da nota Fá sustenido. Então, ó. Então essa é a digitação. Mais uma vez. Essa é a digitação da escala aqui de Sol maior que ele utiliza para fazer essa frase. A segunda frase, ele vai fazer a escala de Fá maior começando do Si bemol. Então, começa aqui na sexta casa com o dedo 2 da primeira corda e ele faz. Aqui ele já voltou para a escala de Mi maior, que é o tom que a música está aqui no Sol sustenido. Então, mais uma vez, aqui da segunda frase. Agora chegou aqui. Agora é a segunda etapa, a terceira etapa da frase. Chega no Mi. Então. Aqui ele faz um arpejo de Sol com a sexta, o acorde de Sol com o sétimo e sexta. Tudo em sextina. E aí ele já está de novo na melodia da música. A frase toda fica. Essa parte do final Sol, Si, Ré, Mi, Fá Sol, Si, Mi, Ré, Fá Mi, Fá E Si Então, essa é a famosa frase que o Rafael fez na música Samba de uma Nota Só Um arranjo que está presente no CD Todos os Tons Pratiquem, esse é um exercício muito bom de ligado Que dá muita velocidade, muita técnica E é importante ser feito devagar e ir subindo a velocidade aos poucos Um grande abraço